Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse dia de sexta-feira, sexta-feira, dia de live pra jogo, dia de Aerolion, lá no Expresso a gente vai saber quem viaja, o Fortaleza vai fazer uma loucura de logística pra chegar na Bolívia, pós amanhã o jogo contra o Corinthians, Fortaleza vai viajar hoje pra São Paulo e a gente vai comentar sobre tudo isso depois da vinheta, então se bora que tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, meus amiguinhos, deixa o seu like aí embaixo, tá? A gente pede porque é importante, porque ajuda, porque engaja, então se você puder deixar o seu like e também se inscrever no canal, nem acho que esse vídeo vai ser muito longo, mas você que tá por aí, ajuda como puder pra gente poder fazer um conteúdo bem legal, interativo aqui com vocês, tá certo? Vamos lá! Fortaleza até lançou uma arte de calendário, mas eu já tava aqui pelo Globo Esporte mesmo, vendo as notícias, então coloquei nessa do Globo Esporte, porque a gente já jogou com o Vasco, mas pra vocês terem uma noção, né, que a maratona do Fortaleza não é nada fácil. A gente vai amanhã jogar contra a equipe do Corinthians e esse jogo na Neoquímica Arena se torna muito, muito importante pelos pontos que a gente perdeu em casa, né? A gente... vou até abrir a tabela da Série A aqui pra vocês, pra gente poder dar uma olhada rapidinho, tá certo? O Fortaleza que hoje... Refluxozinho, ô delícia! O Fortaleza que hoje tá aqui em 11º colocado, certo? Mas tem um jogo a menos, essa é a verdade. Tem um jogo a menos, vai ficar com um jogo a menos, até sabe Deus quando, né, que o Fortaleza vai poder pagar esse jogo, só que daqui a pouco, nessa maratona do jogo de maio, a gente vai ficar com dois jogos a menos, porque vamos jogar contra o Esporte, aí o jogo contra o Bahia foi adiado e tal. Então aí nasce também a importância de tentar recuperar os pontos que foram perdidos em casa. O Fortaleza empatou com o Cruzeiro fazendo um jogo bem ruim, na verdade, né, o jogo contra o Cruzeiro foi triste, mas poderia ter vencido, tomou o gol ali no fim do jogo e tal. O jogo contra o Bragantino já foi bem diferente, né, o time criou, criou pra vencer, mas acabou não conseguindo, esbarrou ali na falta de efetividade, na falta de letalidade, acho que isso se aplica também ao jogo do Vasco, que foi pela Copa do Brasil. Ontem nós, inclusive, tivemos jogos da Copa do Brasil, daqui a pouquinho eu vou passar os resultados pra vocês, caso alguém tenha perdido algum resultado. E a gente se vê numa maratona onde não vai ser nada fácil pro Fortaleza, porque a logística pra esse jogo lá em Potosí, eu vou daqui a pouco falar pra vocês, é porque o Fortaleza sequer volta pra capital. O Fortaleza vai de São Paulo viajar pra Bolívia, então a gente vai ter que ficar ligado até como é que vai ser o planejamento de elenco, entendendo que o Fortaleza vai levar talvez um grande grupo de jogadores amanhã, né, no embarque hoje, quer dizer, amanhã não, hoje, porque eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Hoje o Fortaleza vai embarcar, até vai ter live lá no Express Tricolor, vou deixar essa dica pra vocês, acho que a live vai começar 10 horas, pronto, 10h15, vai começar 10h15 da manhã a live do Express, e a gente vai poder acompanhar quais jogadores viajam, pode acontecer de jogadores que podem ir pra Potosí, irem depois pra São Paulo pra se encontrar com o elenco, talvez um ou outro que não vá volte pra Fortaleza, mas são coisas que a gente não vai saber agora, só vai saber no dia mesmo. Mas vamos lá, qual será a logística do Fortaleza indo de São Paulo, certo? Fortaleza postou aqui uma nota no site falando sobre tudo isso, inclusive detalhadamente. Fortaleza vai pra São Paulo jogar contra o Corinthians, viaja hoje, né, e vai de avião comercial, até porque tem vários voos pra São Paulo, né, então não precisaria fretar um voo pra São Paulo. Vai jogar contra o Corinthians e vai ficar em São Paulo até terça-feira, dia 7, certo? Então fica em São Paulo, vai treinar até terça, e terça-feira vai para Sucre. Esse voo é fretado, certo? Então, de São Paulo, Fortaleza pega um avião pra Sucre, e de Sucre, o Fortaleza, na quarta-feira, vai pra Potosí em vans e 4x4. Por que em vans e 4x4? Porque pra subir a serra, né, como a gente tá carinhosamente chamando esse trajeto, assim é a forma mais confortável e mais fácil. Então, Fortaleza tá fazendo esse investimento, é um rolê muito complicado chegar nesse lugar, mas enfim, né. E aí, terminando o jogo, volta, né, imediatamente após o término, da mesma maneira, né, de vans e 4x4, e aí, de Sucre, esse sim, né, vai ser direto para Fortaleza. Então, o Fortaleza vai fazer essa logística pesada, difícil e complicada, e no meio de dois jogos muito difíceis, que é o Corinthians, em Itaquera, amanhã, e o Botafogo, que é no próximo domingo, aqui na Arena Castelão. Jogo esse que antecede o grande jogo contra o Boca, na Bomboneira, que não vai ser nada fácil, certo? Vencer o Potosí seria incrível, encaminharia uma classificação, seria sensacional. O próprio Boca, né, não conseguiu vencer lá, tem toda a questão da altitude, a dificuldade, mas não mandou também o seu time, na sua totalidade, titular. Então, eu fico me perguntando qual vai ser realmente a logística do Fortaleza, em relação a mandar seus jogadores. Essa logística toda, tá em torno de um milhão, certo? Um milhão, mais ou menos, o investimento que o Fortaleza tá fazendo pra essa logística, pra jogar contra o Potosí. Uma informação importante, voltando aqui pro jogo de amanhã, é que ele foi mudado de horário, ia ser às quatro horas da tarde, agora vai ser nove horas, ferrando o rolê de muita gente, mas é isso, acho que o jogo vai passar, se eu não me engano, naquele Sport TV 4K, né? E aí ficou pras nove horas da noite, na Neoquímica Arena, tá certo? Ontem nós tivemos jogos de Copa do Brasil, tivemos o Botafogo vencendo vitória, tivemos o Águia perdendo pro São Paulo de virada, o Águia até tava vencendo, começou na frente e tal, levou a virada. CRB venceu o Channel, né? Venceu o Ceará. Goiás venceu o Cuiabá com o gol dele. Thiago Galhardo. O Palmeiras venceu o Botafogo de São Paulo, ali na bacia das almas, no finzinho do jogo. Cara, não teve jogo fácil, né? Nessa Copa do Brasil, um negócio impressionante. Mas, é isso, tá? Esses foram os jogos de ontem à noite, e o Fortaleza vai voltar agora pra o Campeonato Brasileiro, onde vive o décimo primeiro lugar. Mas, claro, pensando mais na frente, quando vai ter que poupar pra usar em Copas, é importante demais arrancar esses pontinhos que puder fora. Não vai ser fácil. Não venceu ainda na Neoquímica Arena, então tomara que o Fortaleza consiga fazer um grande jogo lá, tá certo? O que você achou de tudo isso? Fala aqui pra mim nos comentários, a gente se encontra mais tarde na nossa tradicional live de 3,6, 3,40, por aí, que já vai ser a live pré-jogo, já tá aparecendo o link dela aqui pra vocês. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e tchau.